Oi galera, tudo bem? Mais uma semana, mais uma dica de fotografia. Uma semana conturbada, mas tá terminando ela de forma tranquila. A greve dos caminhoneiros não afetou muito a gente por aqui, pelo menos eu aqui não me afetou, porque a gente continua trabalhando a mesma coisa e o que eles estão fazendo é muito importante. Nós precisamos acordar esse gigante adormecido, dessa nação, mostrar para esses políticos que nós temos força, nós podemos mudar essa nação e vamos mudar esse político para ter uma boa nação. Meu papo não é político, meu papo é fotografia. E se eu escutar, eu posso ouvir a sound, rising from the ground. Eu vou apresentar para vocês uma dica bem legal. Essa dica, eu não filmei ela como se fosse uma dica, porque esse casamento realmente vai acontecer agora, dia 21 de julho. Então o que eu fiz para eles? Eu fiz a parte do pré-wedding, né? O ensaio de solteiro. Cada lugar tem um nome diferente. É o ensaio do casal antes do casamento, que eles vão escolher para fazer painel, tudo. E os noivos não tinham cinegrafista. Aí eu aproveitei e filmei também. Eu fiz um vídeo deles para eles passarem no dia do casamento. Esse vídeo eu ainda não posso apresentar para vocês, mas quando chegar o dia do casamento, eu vou postar ele para vocês, para vocês verem que é difícil, mas não é impossível. Você consegue fazer as duas coisas. Eu sei que eu estou falando um pouco contra o que eu sempre preguei. Que sempre falei que fotógrafo é fotógrafo, cinegrafista e cinegrafista. Alguns de vocês não sabem, mas eu nasci na cinegrafia primeiro. Eu comecei a filmar em 86 e depois em 87 é que eu passei realmente para a fotografia, que eu gostava mais. Mas hoje, como todo mundo filma com DSLR, ficou muito próximo o vídeo e a fotografia. Então se você conseguir fazer os dois, parabéns. Se você não conseguir, chame um amigo, contrate outro cinegrafista, traga alguém para perto de você e um monte disso aí, tá certo? O que eu estou fazendo não é para instigar vocês a fazerem também. Eu estou só mostrando para vocês que é possível o fotógrafo fazer o vídeo também. Mas ainda continuo naquela, que o certo é fotógrafo, fotógrafo, cinegrafista e cinegrafista. Não gosto de invadir a área e não gosto que invadam a minha área, tá legal? Mas foi uma oportunidade, gostei, foi uma coisa muito prazerosa. E quando, dia 21, quando eu puder postar o vídeo já, que vai passar no casamento deles, vocês vão ver que ficou bem legal, tá legal? A Ed Lamarck fez um making of para mim e eu vou comentar em cima do vídeo agora para vocês, tá bom? Então vamos lá assistir o vídeo. Bom, galera, para fazer as fotografias eu usei apenas um flash, o 1580X2, usei a minha 2470 e a câmera 6D. Apenas isso que eu usei. E para fazer o vídeo do casal eu usei a Sony Alpha 6300, tá certo? Então, para fotografar a gente sempre escolhe um lugar interessante que tem a ver com o casal. Nesse caso aqui, coincidentemente, a vida do casal começou todinha no Parque do Sabiá, que é onde a gente já tem costume de fotografar e meus vídeos são sempre feitos lá. Então, foi muito fácil. Outra coisa muito importante também é você conhecer o casal, conhecer o nome da família, nome do noivo, da noiva, para você sempre estar falando no nome deles. E o meu ensaio, ele é bem legal, porque o que acontece? Eu deixo sempre tudo transcorrendo a maior naturalidade possível. Eu sempre vou conversando com os noivos, deixando eles à vontade, para eles se abraçarem, beijar, pegar na mão. Eu procuro sempre as coisas mais espontâneas possíveis, porque poses engessadas não transmitem aquele carinho, aquele afeto que os noivos têm. E com esse casal, eu consegui tirar coisas incríveis deles. As fotos ficaram maravilhosas. E fora as fotos, a captação de imagem com os vídeos que a gente fez, deu um vídeo muito legal. E em cima desse vídeo, o áudio que nós usamos, foi um depoimento do noivo para a noiva e da noiva para o noivo. Então, ficou bem interessante eu conseguir tirar o máximo possível. Vocês estão observando aí que na minha direção, eu não fico pegando em noiva e noiva, mas eu mostro o que eu quero que eles façam, para que aconteça de forma espontânea, para que não fique engessado. Então, eu dou o pontapé inicial para eles, e em seguida, eles fazem toda a movimentação que eu preciso. Aí nisso, é só eu clicar, clicar, clicar. Ou então, no caso aqui, como eu estou mostrando para vocês, filmando, fazendo um vídeo, para ter essas imagens bem bacanas. Mas a fotografia do casal ficou muito boa mesmo. Com relação a isso, abertura, velocidade, nós fizemos as fotos das 14h30 até as 18h. Então, nós pegamos o sol da tarde, vocês podem ver pela sombra aí. Mas, como nós estamos no inverno, a luz fica muito bonita. Aproveitei muito essa luz do sol no cabelo dos noivos, para dar um ar muito mais romântico com as imagens. E, outra coisa, eu usei sempre aqui ISO 200, 400, e nas áreas de sombra, eu usei o ISO 800. Tá certo? Abertura, eu sempre usei 5.6. Por que eu usei 5.6? Porque eu precisava de uma foto nítida e de foco no casal. Mesmo quando o casal não estava no mesmo plano focal, eu precisava de ter mais nitidez, foco nos dois. Então, 5.6 é a abertura ideal. Tá certo? E aí, a gente variou a velocidade, né? Velocidade, nós chegamos a ter velocidades aí de 125 a mínima, e a máxima foi 2000. Bom, galera, aí não tem muito o que falar, não. Eu sempre trabalhei com a luz, o flash direto, como vocês estão vendo aí. Geralmente, o flash estava a 45 graus do casal. Eu fotografando eles mais de frente. E aproveitei o máximo, conversando com eles e brincando com eles. Outra coisa importante também, a gente mostra as fotos para eles, como que está acontecendo, como é que está ficando, para eles se empolgarem também e ajudar mais a gente ainda. Elogia bastante o casal, elogia bastante o que eles estão fazendo, vai perguntando sobre o dia, pergunta se vocês estão curtindo, vai tirando o melhor do casal. Vocês vão ver que vocês vão ter imagens lindas e perfeitas. O que eu quero mostrar com vocês nesse vídeo? Que, às vezes, menos é muito mais. Então, com pouco equipamento, uma câmera, um flash, um tripé, sem usar Resilite, sem usar Octabox, sem usar sombrinha, sem usar nada, eu fiz todo o ensaio deles. E vocês conferiram algumas fotos no começo. E eu vou colocar mais algumas fotos aqui no final para vocês verem. Vocês vão ver que a fotografia, bem dizer, já saiu pronta. Não tem muito o que fazer. A única coisa que eu fiz foi ajustar elas, brilho, contraste e saturação no Lightroom, né? Essas fotos eu fotografei elas em RAW. Por que eu fiz assim? Porque eles vão fazer painel, uma foto grande, uma foto ampliada. Então, eu preferi fazer em RAW para a gente ter uma opção a mais para ampliar e ter um pouco mais de qualidade para eles. Mas nada impediria de fazer elas em JPEG também, tá certo? E vocês estão vendo aí, seguindo, acompanhando o vídeo, vendo que é muito importante, é a direção. Você conversar muito com os noivos, mostrar o que você quer, mostrar o que você pretende. E no final ainda, apresentar as fotos para eles. Porque isso aí é importante. Eles precisam ver as fotos prontas, como ficou. Porque aí eles vão ter muito mais confiança no seu trabalho e vão fazer muito mais fácil tudo aquilo que você pedir. Quanto à locação, é aquilo que eu falei para vocês. Eu procuro, geralmente, locação que tenha a ver com o casal. Eu não fico inventando muito moda, não. Levar num lugar, levar no outro. Primeira coisa, eu converso com eles. Onde vocês se conheceram? O que vocês gostam de fazer? O que vocês gostam de ouvir? Então, isso aí tudo vai me dar respaldo para criar o ensaio deles. E em cima do que eles me passam, eu faço todo o ensaio. Então, eu conto a história do casal sem interferir. Porque isso é o mais importante no ensaio de casal. Tá certo? Nessas fotos aqui que vocês estão vendo, vocês estão observando, meu flash está lá atrás. Eu estou usando ele para fazer uma luz de recorte no casal. Por que eu não estou colocando o flash aqui na frente? Do lado aqui da frente, o sol estava se pondo. Então, estava me dando uma luz suave e bonita, filtrada através das árvores. Então, eu deixei o meu flash para fazer o recorte no final, lá no fundo. E me dar essa qualidade de imagem, me dar uma foto muito mais bonita e interessante. Mas nada impede você, se você quiser, colocar o flash na frente também. Mas eu não precisava, porque eu não preciso de preenchimento. O importante da fotografia é isso. Você ler e interpretar a luz. Para você ver o que realmente você precisa de luz. Nesse caso aqui, eu não precisava de luz na frente. Eu precisava de luz somente de recorte. Por isso que eu usei somente o flash no fundo. Tá certo? Fizemos algumas imagens de drone lá também. Hoje eu tenho tudo em mãos, né? Eu tenho a Sony para filmar. Eu tenho o drone para filmar, fotografar. Então, eu aproveito todos os recursos que eu tenho na mão. Mauro, eu não tenho drone, eu não tenho câmera para filmar, não tenho nada. Faz o teu melhor com a tua câmera, o teu flash. Faz uma boa imagem, uma boa direção, que você vai ter uma excelente fotografia. Essa é a minha dica. Fico por aqui. Vou apresentar mais umas imagens para vocês. E a semana que vem nós vamos ter um ensaio fitness. Vocês vão ficar malucos com esse ensaio. Um abraço, galera! Eu quero que você me show me How to get to know Someone like you Someone like you I want you to know me Cause I know then you'll see We could be true We could be true I want you to see what I see in us Something so real Something so real Something so real I want you to see that This is a love That we both feel That we both feel And how will we ever know We're meant to be We're meant to be We're meant to be We've both been there for it When a love shows We're meant to be